A mensagem tem que se transformar em protesto para o CS2. Eu já abro falando. Brasileiros 0-3 em todas as fases. Não, 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 não. Eu gosto. Brasileiros 0-3 ou não colocar. Mas se um time brasileiro for para o playoff, a gente confia como campeão. Nossa, eu estou perdido já, cara. Ele está querendo platinar. Eu estou querendo. Maestro, muitas coisas faltam, velho. E a gente sempre acreditou. Será que não é a hora de parar de acreditar? E as coisas irão sobrar, velho. É a primeira pergunta que eu faço para o redondo da galera, velho.